Seja bem-vindo ao Menos e Imagens Você está aqui pra ser sacrificado para um deus maligno das profundezas do mar Mal esponja Ela não assume que me traiu, mas também não nega que mentiu Então eu não sei O cara é 50% do corno, véi Cacacacá Corno de Schwarzenegger É, pra quem entender, vai ser engraçado A árvore do Pokémon parece um cara mostrando os músculos Não consigo desver É muito isso A breve história do Japão Época dos Samurais Meu cachorro fez um buraco no meu cobertor e ele fez isso Isso é aceitável Os humanos tem um pouco de fogo e suprimentos Vou dar uma olhada O que pode dar de errado? 20 mil anos depois Só há duas respostas pra isso Ou ela tem pernas muito grandes Ou a baleia é... 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 E a moeda de 50 centavos que tem o comandante Pix Professor no final do ano Já terminando todas as atividades Se quiserem podem dormir até a próxima aula Aluno que dorme pelado É aqui que a diversão começa Não importa Gente... Sistema monológico E daí? Titãs anormais em Ataque ao Titan são tipo... É... Quero me matar Vai disso não Vai que você morre Ah... Quanta sabedoria Pai... Eu não quero saber de nenhum cachorro nessa casa Pai, o cachorro dias depois O que que significa essa besteira? É conhecimento em japonês Você nem fala japonês? Como é que você vai saber que não tá escrito Meu pastelio mais barato? Hein? Videogames A estrada está bloqueada A estrada Aí, o Apolo Tu consegue ver o futuro, né filho? Posso, mas só devo usar em ermegências Fala pro pai Qual animal que eu dei a escolha pro jogo do bicho? Joga no cavalo Titã Colossal Vapor e Super Força Titã Fêmea Atrair Titãs Titãs Encoraçado Armadura Titã Quadruped E aí? Vamos aonde? Humanos podem ter penado pra sofrer invernos rigorosos Diz estudo Humanidade Ancestrais de baiano Ninguém Eu, coitonos Eu chupando a house preta e depois bebendo água Tá potente Não dorme com a extensão ligada, pode explodir Eu A tarde eu faço Eu, a tarde Shikamaru Filho Acorda Essa mulher só pode estar louca Ainda não sou nem três da tarde Abertura no episódio 133 Abertura no episódio 134 Quando você percebe que o Kurama viu tudo que o Naruto fez Eu disse tudo Cara, sair de casa é bom Mas ficar em casa com roupa de mendigo é fenomenal Quando minha mãe falou que estava grávida Meu pai Subiu Itachi quando entrou na Ambu O miserável é um gênio É a reação ao ver um motoqueiro barulhento cair e se quebrar tudo Ninguém Eu quando tenho que ir no dentista Na loja de ferramentas da minha cidade tá mais barato Far check Caraca, 588 dólares Minecraft Fica de dia Endermas Adios Esclé de zumbis Aranhas Nós éramos maus Mas agora somos bons Creepers Ainda bem que minha filha não é dessas coisas É virgem De igreja Virgem seu Claudio Sua filha é conhecida como estacionamento de toneladora Que isso Não importa a idade Nem o lugar Desafia Tenho que chegar no poste antes que o ônibus passe Senão eu morro Cachá Ora ora Eu Esse dual core com 2 gigas de RAM e 32 gigas de HD é bom mesmo? Vendedor da casa Bahia Confia Eu consegui Eu tirei a espada da pedra Tchau Espada Finalmente eu posso pegar essa pedra só pra mim Pedra Pedra Você é doente? É só uma pedra Pedra Há dois tipos de pessoas Alarme 6 e meia Alarme 8, 15, 8, 17, 8, 19, 8, 21, 8, 23, 8, 25 Pessoas que não colocam alarme São 3 na realidade Pessoas que não dormem Há outro Bazuca inventado em 1942 Assaltantes em 1941 Hum Algo anda mal É Tem parada errada aí Tem parada errada Sempre fomos fãs de personagens de animes Com cabelos incríveis Então veio esse cara Meus pais com 20 anos Vamos abortar? Sim Eu Fortnite Kratos Atreus Pega a espingarda na gaveta do pai Não sei se vou chamar a atenção dele ou regar Cada dia está mais difícil seguir os padrões de beleza Impostos pela sociedade A mochila do seu amigo ou amiga que mede 1,60 Acho que coloquei na série errada Isso é Ué O que acontece na Arca de Noé? Fica na Arca de Noé Me solta maldito Preciso de mais coisas necessárias Eu fingindo que estou dormindo Salve para o Gisele Batista Um salve para o Eduardo Cardoso Salve para o César Pereira Salve para o Gugu Play F Um salve para o Craftando E um salve para o Felipe Miguel de Castro Um salve para o Gisele Batista